É rapaziada, estamos aí de novo no pedal, só no caminho de vaca como se diz, época de chuva, os caminhos ficam tudo tomado de mato, estamos juntos aí para mais um pedal top das galáxias, aqui as margens do Rio das Mortes, bom demais viu, está eu e o Everton aí, não é isso Everton, pedalzinho de sábado, esse não pode faltar, bom demais, e aí diz para mim aí, já fizeram um pedalzinho assim, pelos trilhos das vacas, beirando um rio assim bonito, olha que show, é ou não é bacana demais esse esporte? Continua aí no canal aí, você que não é inscrito aí, se inscreva, deixa aquele joinha para fortalecer o canal Pedal e Pesca, vamos continuar o nosso pedal, não sai daí não hein! É moçada, é, já rodamos lá embaixo, lá no, beirando o Rio das Mortes, agora, passamos ali no Caburu, subimos a Serra do Lenheiro, creio que seja a Serra do Lenheiro, e vamos começar a descer agora, no sentido Fé, para sairmos lá na BR-494, e pegarmos para São João del Rey, é top rapaz, e aí? Subir é bom que faz força né, mas descer é bom que descanse, oh que coisa boa rapaz, é bom que descer 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 é E aí